Yes! Ei, você, estudante de radiologia que está em busca de um livro completo e eficiente que irá te preparar de forma sólida para concursos públicos em sua área, não procure mais! Este livro é exclusivo, é a ferramenta definitiva para garantir a sua aprovação. Ele contém todo o conteúdo necessário, questões comentadas por mim, professor Leandro Luiz, dicas valiosas de estudos e estratégias infalíveis para você se destacar da concorrência. Imagine só você dominando todos esses assuntos relevantes para as provas, sentindo-se seguro ao responder qualquer questão em qualquer concurso do Brasil. Com este livro, você terá acesso a todo o meu conhecimento, como se eu estivesse do teu lado te ensinando. Questões atualizadas e relevantes, proporcionando a base necessária para alcançar a sua aprovação e conquistar o emprego dos seus sonhos na área de radiologia, como muitos que já utilizaram este livro e hoje estão usufruindo de seu emprego público. Não deixe essa oportunidade escapar. Então envia uma mensagem para as redes sociais, livro Leandro, agora mesmo, e garanta já o seu. E olha só, eu vou te dar esse chaveiro aqui, super exclusivo de brinde, que é um espelho também. Então não perca tempo, adquira já o seu livro, 700 questões de concursos para radiologias comentadas do professor Leandro Luiz. Abraço, paixão, tchau! Yes!